Olá pessoal, aqui é o Hermano e estou gravando este vídeo no dia 9 de setembro de 2020. Estamos trabalhando aqui com a disciplina de redes de computadores 2, curso de tecnologia em sistemas para internet, UTFPR Campus Guarapuava, Paraná. Este vídeo aqui é uma continuação da configuração de um ambiente com redundância de DNS. Já temos aqui uma topologia pré-configurada nos vídeos anteriores. Estou trabalhando aqui com o domínio empresa.org, todos os dispositivos já estão comunicando entre si na camada 3. Camada aplicação aqui temos empresa.org como DNS e como HTTP. DNS é um domínio, temos o servidor master e o servidor slave, dois servidores DNS caching para consultar esses servidores, uma página web com réplica, um web 2, então nós temos duas páginas web aqui, e nós vamos configurar essas páginas web que ainda não estão configuradas e fazer alguns testes iniciais a partir deste vídeo. Aqui já estão todos os dispositivos. Aqui o DNS 1, Web 1 e o Cache 1, aqui o DNS 2, Web 2, aqui o DNS Cache, Notebook e um desktop com React OS para a gente trabalhar com alguns testes. Apenas recapitulando aqui, nós vamos tentar montar aqui tudo com toda a topologia redundante. Então o DNS 1 tem como redundância ali o servidor DNS 2, o servidor web 1 tem como redundância o servidor web 2, e o DNS Cache 1 tem como redundância aqui o DNS Cache 2, todos em redes diferentes. Muito bem. Vamos verificar como que está a configuração do domínio. Então o DNS 1 aqui nós temos a configuração do arquivo de zona como master, e o DNS 2, o domínio, a entrada de zona do domínio como tipo slave. Master e slave, ok, já estão configurados, já estão funcionando. A configuração do banco de dados está aqui, tanto o DNS 1 como o DNS 2. No vídeo anterior aqui eu tinha colocado um endereço IP errado, ele estava funcionando até uma altura, mas agora eu já consertei aqui. Então o DNS 2 e o DNS 1 respondem com autoridade pelo domínioempresa.org, e o DNS 2 aqui tem uma cópia desse arquivo. Então aqui está, os dois respondem com autoridade do domínioempresa.org. Muito bem, com o DNS Cache, então o DNS Cache 1, os dois apontam como raiz, tanto o DNS 1 como o DNS 2, então o DNS Cache 1 ele considera a raiz o DNS 1 e o DNS 2, e o DNS Cache 2 a mesma coisa, aqui ele está invertido apenas, tanto faz, eu fiz a configuração de propósito e inverti aqui, DNS 1 e DNS 2, redundante também, e aqui no notebook eu posso fazer o seguinte, no arquivo resolve.conf eu posso colocar os dois nameserver, então vamos colocar aqui o servidor DNS Cache 1 como primário, e o Cache 2, Cache 2 não é 199, é 211.1.1.222, como está aqui o endereço IP dele, como secundário. Então aqui pelo notebook eu já consigo fazer alguns testes, vamos ver ali se funciona, um dig.empresa.org, perguntando quem que é a autoridade, quem que é o nameserver desse domínio, o meu answer, perguntando quem que é o responsável aqui pela empresa.org, o meu question, perdão, e o answer, veio duas máquinas, duas máquinas são responsáveis, o DNS 1 e o DNS 2, e na sequência, informação adicional, é que os dois tem, aparecem o endereço IP dos dois servidores aqui. Muito bem, isso quer dizer que o domínio empresa.org já está respondendo, o DNS Cache também já encontra essa informação, se eu quiser colocar aqui a pergunta direta para o DNS Cache, vamos perguntar para o DNS Cache 1, quem que é o empresa.org, quem que é a autoridade desses dois domínios, apareceram aqui os dois endereços IPs. vamos fazer essa pergunta para o Cache 2. 211.1.1.222, a mesma resposta, isso quer dizer ali que está funcionando, os dois DNS Caches estão operando. Agora vamos configurar aqui o servidor web, vamos fazer o servidor web redundante também. Primeiro vamos montar a página deles, então aqui o servidor web 1, eu vou remover a página por padrão que ele vem lá do Apache, e vou criar uma nova página. seja bem-vindo, a empresa, ponto org, servidor web 1, só para a gente saber qual servidor que respondeu por essa página. muito bem, agora vou fazer a mesma configuração aqui no servidor web 2, então vamos remover a página padrão lá que vem com o Apache, e vamos criar uma nova página. seja bem-vindo, a empresa ponto org, servidor web 2, para a gente saber o que veio, se alguém acessar aqui, veio do servidor web 2. muito bem, web 1 e web 2 já estão configurados, só para testar eu posso fazer o seguinte, posso fazer o acesso por endereço IP, então vamos lá, endereço IP do servidor web 1 é 188.8.8.21, está aqui, o servidor web 1 respondeu, agora o endereço IP é 199.9.9.22, e o servidor web 2 também respondeu. então aqui o domínio empresa.org vai responder nesses dois domínios, como que eu faço isso, como que eu faço essa configuração, eu venho aqui no DNS 1, e faço duas entradas para a www, vamos ver como funciona. Notem que eu refiz a configuração aqui, então eu estou com a data de hoje, com o meu valor de serial, eu vou fazer uma segunda alteração aqui, no meu número de serial, a segunda alteração do dia, vou incrementar o número de serial, e vou colocar o servidor www em address, internet address, endereço IP é 188.8.8.21, o primeiro servidor web, e aqui vem a questão de redundância, simplesmente eu duplico aqui a entrada, e coloco um 99.22, tenho aqui os dois servidores DNS já operando, já funcionando, vou reiniciar o Bind aqui para, o Bind para ver se o DNS 2 recebe essa informação, está aqui o DNS 2 já recebeu a informação, está certinho, o DNS 2 já foi notificado, no vídeo anterior eu fiz um mouse notify, mas eu acabei não observando que eu tinha colocado o endereço IP errado no nameserver, mas agora ele já está funcionando tranquilamente, então aqui já deve dar certo também, vejo que o servidor web ele tem dois endereços IPs, beleza, lá no notebook eu posso fazer uma consulta, vamos fazer aqui um dig perguntando qual que é o IP do empresa.org, então pergunto por address, a resposta do meu dig aqui é bem interessante, ele vem em dois endereços IPs, então o meu navegador pode acessar por um dos dois, se eu executar de novo aqui, e notem que o endereço IP inverteu, o web 2 veio antes do web 1, isso aqui é chamado round robin, de maneira cíclica o servidor DNS responde alternando ali os endereços IPs, fazendo ali digamos um balanceamento de carga de consulta de DNS, não é um balanceamento de carga web, mas acaba refletindo, acaba tendo um balanceamento de carga no acesso aos serviços web, teoricamente, porque isso aí deveria ser melhor mensurado com outras ferramentas, mas no nosso caso aqui é um balanceamento de carga simples, utilizando o serviço DNS. Vamos acessar, ver qual página vai aparecer aqui para o notebook, então vamos ver aqui, links www.empresa.org, apareceu o servidor web 1, se eu acessar de novo, web 2, se eu acessar de novo, web 2, web 2, aqui ele está possivelmente, nós podemos estar enganados aqui, mas às vezes o próprio navegador pode estar usando o de serviço de cache, mas aqui ele está alternando, servidor web 1 e web 2. Agora, aqui no desktop, vamos ver como que funciona, www.empresa.org, o loading não está carregando, não está carregando, quer dizer que não tem um DNS que ele esteja conversando, vamos configurar um DNS, vamos ver como que está aqui a configuração, configuração inicial deixamos apenas o endereço IP do dispositivo, subrede e default gateway, mas não configuramos aqui o preferred, que é o DNS preferencial, e o DNS alternativo, preferencial vou colocar o interno, aqui vamos colocar o 211.1.1.222, e o alternativo vamos colocar 188.8.8.8.8, que é o externo, aqui os dois DNS já devem responder, o DNS cache, coloco um ok aqui, a hora que eu dou um enter na empresa.org, se eu der um atualizar aqui, ele não muda, mas tem o shift e ctrl R nesse navegador web, vamos ver se ele altera, ele alterou, que ele limpa o cache do navegador, e alterna aqui, uma nova consulta, e funcionou, então ele está alternando aqui os servidores web, beleza, agora tem um outro problema, vamos resolver mais um problema aqui, imagina que eu queira acessar aqui diretamente, empresa.org, sem o www, aqui o meu navegador, ele preencheu automaticamente, o Firefox fez esse preenchimento, mas o links aqui, está mais claro que não existe esse domínio, empresa.org, é um domínio que não existe, não foi configurado, se eu tentar usar outro navegador aqui, o links com Y, ele também não consegue acessar o documento, não consegue acessar o site, vamos consertar essa informação, então aqui no DNS 1, eu vou editar aqui, e eu posso fazer o seguinte, posso permitir que a página web, arroba em address, seja 188.8.8.21, que é acesso sem o www, ou arroba em address, 199.9.22, são os dois servidores web, agora o www aqui, eu posso remover e fazer o seguinte, www.inscname.com.br, que o arroba agora aponta para dois DSPs, continua o balanceamento normal, esqueci aqui de atualizar o número de serial, então posso colocar aqui o número de serial, vamos reiniciar o bind, pode ser um reload também, deve funcionar, vamos colocar um comandinho novo aqui, a gente já tem vários comandos, mas tem o check zone, que eu coloco o zoneempresa.org, e digo qual arquivo que ele está configurado, ele vai dizer para mim que está tudo ok, se tiver algum erro ele me aponta aqui, se tiver alguma configuração errada, carregado com o número de serial 1, esse mesmo comando aqui eu posso usar lá no DNS 2, vamos digitar ele aqui completo, named check zone, empresa.org, e agora eu coloco aqui o arquivo que ele criou, é o db.empresa.org, carregado com o número de serial 3, olha só, quer dizer que ele atualizou, bater o número de serial quer dizer que o DNS, o DNS slave também já está respondendo por esse domínio, aqui no notebook eu posso fazer um diga sem o www, empresa.org, virar dois endereços IPs alternando também, então agora ficou fácil, agora é só colocar aqui o links, empresa.org, ele acessa sem o endereço IP, web 1, web 1, web 1, web 2, alternou, web 1, e assim por diante, e aqui podemos testar também sem o www, vamos ver se o navegador agora consegue resolver sem, agora, beleza, agora ele conseguiu também o navegador sem o www, se eu der um shift e ctrl R aqui, provavelmente pode trocar o servidor web, então aqui minha requisição, aqui web 2, trocou, fez uma consulta, modificou o servidor web, beleza, tem um ambiente totalmente redundante, agora aí nos próximos vídeos, nós vamos fazer, derrubar alguns serviços aqui, e ver como que essa topologia se comporta, ela é redundante em DNS e servidor web. Pessoal, obrigado pela atenção, até o próximo vídeo.